Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo sobre o volume do Windows estar diminuindo sozinho Dependendo de alguma gravação de drivers etc Você tenta acessar ou fazer alguma coisa E simplesmente o áudio de gravação do seu Windows, do seu microfone Ele fica voltando aqui, tá? Bom, vamos lá pessoal, daqui é uma dica bem rápida Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra não perder nenhum vídeo Me siga no Facebook, no Instagram, no Twitter e demais links que estarão aí abaixo do vídeo, beleza? O que acontece? Pode ser um problema de driver não atualizado, certo? Tanto o seu volume de reprodução, que é aquilo que você escuta Quanto também o seu jogo ou algum programa que deve estar interferindo aí Então o que acontece? Vocês podem ver que dependendo da sua placa mãe Vocês vão ter vários programinhas aqui mostrando Vocês vão ter vários dispositivos desconectados Mas você pode tirar ou colocar eles aqui, certo? Às vezes você pode ter outro driver de câmera e tudo mais Que pode estar definido como padrão Ou se o seu áudio não está funcionando É porque aqui você não colocou ele como padrão Então ele tem o som aqui subindo as barrinhas, mas não funciona Certo? Bom, o que acontece? Você pode vir aqui em propriedades Primeiro arrumando o som e colocando aqui Tudo no máximo aqui no 100, certo? E se ele voltar a cair É porque você tem que verificar se tem algum jogo No meu caso aqui eu uso o Black Desert No Black Desert ele tem uma opção aqui de chat de voz Dentro do próprio jogo que fica aqui nessa aba aqui em cima Certo? Então ele mostra aqui a sensibilidade de fala Antes ficava aqui E eu agora deixo aqui no 100 Porque o que acontece? Ele voltava sempre o dispositivo de gravação aqui para 60 E isso me irritava Aí eu falei, cara, é algum problema É algum bug louco no próprio jogo Né? Então o que eu fiz? Eu vim aqui na parte de gravação do microfone Já que era o microfone que voltava E não o reprodução Mexia aqui em nível Colocava aqui em 100 Aqui em 10 Beleza? Aí aqui para não dar ruído É supressão de ruído e cancelamento do ecoacústico Essas opções só aparecem Depois que você atualiza ou reinstala os drivers, tá? Então tem um gerenciador da Realtec Aqui que realmente acontecia isso E no final você tira Esse modo exclusivo aqui Você deixa desselecionado Porque senão o que acontece aqui? Ele permite que aplicativos tomem controle Tá? Então se você tem um Skype lá Que tá em 20% E toda vez que você abre o Skype Tem um microfone e vai voltar para 60 50 Ou toda vez que você abre ali o Dota ou StarCraft É porque Algum aplicativo Ou até o OBS Foi selecionado para a sua voz Ficar reduzida Assim como também o alto-falante Então É muito importante Geralmente É o gerenciador da Realtec, né? No meu caso aqui Como eu desativei ele Para iniciar com o Windows Eu não consigo mais abrir O gerenciador da Realtec, tá? Ele não abre aqui De maneira nenhuma Eu achei isso até um pouco bizarro No Windows 10, certo? Se você estiver usando o Windows 7 ali Aí é uma boa pergunta Porque eu já não vou mexer Com o Windows 7 Windows XP Windows 8.1 Mas eu acredito que a base seja a mesma Ou seja, uma base bem parecida aí também Tá? Então o que acontece? Outra opção que você tem do Windows E tá diminuindo aí o seu microfone, etc É apenas aqui Não tem mais nada Só que às vezes aqui Você pode mostrar Desconectados ou desativados Que também tem o microfone da sua webcam Eu deixei aqui ele como desabilitado Entendeu? Porque senão pode dar algum ruído Alguma coisa meio louca aqui E já aconteceu também Mas às vezes o teu microfone da tua webcam Aqui o meu tá no zero Mas se eu colocar aqui no 100 Ele vai começar a capturar loucamente Certo? É meio bizarro isso, cara Mas acontece Tá? Então aqui, ó Eu tirei ele Eu posso montar ele aqui também, ó Daí Tá aqui, ó Ele tá aqui Se eu colocar ele pra funcionar Só que às vezes o OBS Captura do nada O microfone Então, tipo É meio louco Você pegar esse microfone da webcam E acontecer Tipo, começar a capturar pelo microfone E nossa O áudio fica todo cagado O pessoal altera ali E fala Ô, o que aconteceu aí, Guido? O teu áudio tá zoado Mas a princípio é só essa configuração mesmo Você vir em opções de gravação Deixar como padrão o teu microfone E não o da câmera Né? E você dá dois cliques E vir aqui em níveis E mudar pra 100 E daí mudar o teu jogo Ou o teu Skype Também pra deixar a voz assim no 100 E a sensibilidade você deixa em 10 Se você deixar em 20 Fica muito com eco aqui Fica totalmente cagado Beleza? Bom, a princípio era isso O vídeo sobre a questão do microfone Né? Ou de áudio Que fica voltando O seu áudio fica subindo Fica descendo e etc Ou fica sempre mostrando na tela É só nas opções E em último caso mesmo Você pode ver E cogitar aí A opção De tá fazendo uma formatação limpa Ou desinstalando os drivers também No Windows 10 é bem fácil Tá? Você vai clicar com o botão direito No próprio símbolo do Windows Lá na bandeirinha Né? Com o botão direito do mouse Vai vir aqui em gerenciador de dispositivos E Vai localizar aqui o controlador Né? Controladores de som, vídeo e jogos Às vezes não tem isso daqui Tá? Não existe Daí ele tá Ele pode estar como dispositivo plug and play E aparecer aqui uma exclamação No vídeo Uma exclamação É... Amarela Aí você tem que realmente reinstalar Então você tem aqui Os dois áudios Que é o da Realtech E o Ride Definition Audio Esses da NVIDIA aqui Você ignora Tá? Você ignora esses daqui É interessante Às vezes você dá um desinstalar Nos da NVIDIA É... Mas cara Só foca no da Realtech aqui mesmo Tá? Você vai ver que ele tá instalado aqui Você vai dar dois cliques Vai vir aqui em driver Você pode vir aqui na opção de atualizar o driver Tá? E procurar o software nesse computador Aí aqui permitir que você escolha E você vai ver que tem vários drivers aqui Certo? O que que acontece? Geralmente o primeiro é do próprio Windows Tá? Então é bom você ter outros dois E testar essas versões aqui Às vezes você tá num cliente Em alguém lá É bom você ir em um Testar Verifica se ele aparece Demais opções aqui Quando você clica em gravação Ele tem que aparecer essas abas a mais Se ele não aparecer isso É porque o driver Né? Aqui também em alto-falante Se ele não aparecer níveis ou aperfeiçoamento É porque o próprio driver Ele tá usando o driver do próprio Windows Tá? Então o que que acontece? Pra você saber se ele tá com o driver do próprio Windows Ou da Realtec Geralmente vai aparecer aqui O ano de 2015 Tá? Dependendo do Windows Às vezes você atualizou o teu Windows em 2017 Então pode tá aparecendo aqui A data do Windows Né? Só que aqui no provedor Ó Não vai tá Realtec Aqui vai tá esse Windows Microsoft Compatibility Publisher Aqui em cima Tá? Ah, do mais o meu ali Ele tá todo cagado E tá aparecendo que ele é O Windows Hardware Compatibility E aqui tá aparecendo Calma Não tem problema Você tenta atualizar Um por um Né? Você tenta primeiro esse daqui Esse daqui eu já sei que é É da própria Do próprio Windows E aqui eu tenho outras duas versões De drivers também No entanto que Se você pegar pela versão Ó Aqui ó Tem o do dia 14 Né? 14 de 6 de 2017 E um driver aqui do dia 22 De 1 de 2016 E qual que tá lá? O meu já tá no último Tá datado Então esse daqui primeiro É do Windows E você colocar o driver do Windows Também Ele pode voltar a funcionar Pro seu cliente Não é ruim Não é errado O importante é ser o cliente Conseguir Escutar uma música Escutar um driver lá Fazer a gravação dele aqui Mesmo que não tenha Essas opções aqui de nível Ou as opções aqui De aperfeiçoamento Essa opção de aperfeiçoamento Só vem Quando tem o driver realmente Original da Realtec Que você baixa no site E etc Só que as vezes Você pode tá com o Windows Todo bugado Os teus drivers estão Todo ruins Né Todos corrompidos Que mesmo você colocando Do Windows Ele apareça aqui O aperfeiçoamento E funciona E em última instância É você baixar o codec Né Você pode vir aqui E colocar o Kalite Tá Kalite aqui Ele vai dar uma gama de codecs Você vai clicar no primeiro link Aí você vai vir aqui em download E vai falar Ah qual que eu baixo Cara Geralmente Geralmente Eu utilizo aqui O Mega Tá Eu utilizo esse daqui Né Faço o download do Mega Aqui Né Clico aqui Escolho qual que eu quero Mirror 1 Mirror 2 E etc E ele já vai baixar aqui A versão do Kaliton Né Versão Mega Certo No caso aqui No caso aqui tem a última versão De novembro Né 2017 De nove Esses daqui são codecs Pra funcionar aí Seus vídeos E etc E seu áudio também Que as vezes tem Windows Media Player tocando Só que o cliente não consegue escutar O YouTube O vídeo do YouTube Não funciona Entendeu Ou você O jogo funciona o áudio Mas o vídeo do YouTube Não funciona o áudio Entendeu Então pode ser realmente Só por questão de codecs Tá Então pode não ter nada a ver Com o driver Beleza Então esse era o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É sobre configuração aí Do seu microfone Tá voltando Pra 60% Né Abriu o jogo Mas meu microfone Volta o volume O volume do microfone Diminui sozinho no Windows É porque um jogo É porque algum aplicativo Tá interferindo Né No próprio Então você só vai perceber isso Porque o que acontece Eu abri o Black Desert E vinha nessas opções aqui O Black Desert Tava abrindo Aí ele tava aqui Aí eu fechava Carregou todo o Black Desert Eu voltava aqui Em nível O volume Tava aqui Em 60 Do microfone O volume tava assim Vocês tão escutando Bem baixinho agora Né Aí eu falava Porra Mas que demônio Mas que diabo Né E você só descobre Que teu microfone Tá ruim Porque você Às vezes Tá no Discord Falando com a galera Ou fazendo uma live stream E o pessoal fala Ó Teu microfone Tá muito baixo Tá Então É isso Não tenho mais nada Pra falar pra vocês Se gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau